Meu nome é Antônio Romanowski e eu sou especialista de produtos Chag aqui no Grupo Timber. Fala pessoal, beleza? Sou o Iago Alves, especialista de produtos aqui no Grupo Timber. Hoje a gente vai trazer para vocês as principais diferenças entre os nossos drones com os concorrentes. Cola com o PEC é o sucesso. A primeira diferença é que, ao guardar as hélices, elas não ficam expostas. Assim, protegendo de danos aos lados das hélices. A segunda diferença que nós temos aqui é que o clipe da hélice do Chag P100 Pro é móvel. Isso faz com que cerca de 80% da vibração do equipamento é reduzida durante a operação. A terceira diferença entre os drones Chag com os nossos concorrentes é que a nossa velocidade máxima pode chegar a 13,8 metros por segundo. Isso daí chega aproximadamente a 50 km por hora. O quarto ponto do nosso Chag P100 Pro é que ele tem apenas duas bombas peristálticas, sendo ela dupla. Isso faz ter uma vazão de 22 litros por minuto. Isso daí dá 11 litros em cada bomba. O quinto diferencial dos drones Chag é o motor A50, que tem uma potência máxima de 4.100 watts, em que um motor único pode carregar 52 kg. O sexto diferencial dos drones Chag é o volume do nosso tanque de sólidos, que é de 80 litros. Pessoal, lembre-se, 80 litros não é 80 kg, tá? Então a capacidade máxima de carga dele é 50 kg. Essas foram as principais diferenças entre os drones Chag com os nossos concorrentes. Se você ainda tem mais alguma dúvida sobre os nossos produtos, comente aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais para tirar mais dúvidas como essa.